Olá, Grande ABC, eu sou a Bianca Favre e vamos para o Giro de Esportes. Santo André é melhor, mas empata com a Água Santa e permanece sem vitória. O Clássico Regional acabou no 0x0 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O principal destaque foi a atuação do goleiro de Ademense, Igor Vinhas. A equipe andreense segue no último lugar do Grupo A, além de estar na zona de rebaixamento. Com forte chuva, o Esporte Clube São Bernardo se deu empate de 1x1 ao Sertãozinho. O próximo compromisso do time será nesta quarta contra o União São João, às 15h30. Por outro lado, São Bernardo Futebol Clube tem muito a comemorar. A equipe não se intimidou com o Corinthians e, graças ao gol de Silvinho, venceu por 1x0 no estádio 1º de maio pela terceira rodada do Paulistão. Inclusive, o time da região atuou por mais de 70 minutos com um jogador a menos. Acompanhe estas e mais notícias na editoria de esportes em nosso site www.dgbc.com.br. Até mais!